Ralar o pênis na vagina pode pegar HIV? Masturbar uma menina e depois me masturbar pode contrair HIV? E usar sabonete de alguém que é soropositivo pode transmitir HIV? Olha só meu amigo, importante que você tá escrevendo pra gente com tantas dúvidas, sinal que você está preocupado com a sua saúde. Isso é muito legal, principalmente no começo aí da vida sexual, né? Se você já começa se preocupando com a sua saúde sexual, as chances de você continuar a se cuidar ao longo da sua vida são maiores. Muito legal a tua preocupação. E eu vou te responder o seguinte, pra todas as tuas perguntas a resposta é não tem risco. Onde está o risco da transmissão do vírus HIV? Então está na relação sexual desprotegida, né? Pênis dentro da vagina, um contato direto de mucosa com mucosa, troca de secreções, aí existe risco, né? Uma rápida ralada na vagina ou uma masturbação na menina e depois você se masturbar, isso não traz risco de HIV. Mas fique atento, isso pode trazer risco eventualmente, né? Da transmissão de outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Às vezes só de encostar, só nas preliminares, você pode ter aí risco de transmissão de algumas ISTs. Por isso que a gente fala que toda vez que começa a ter um contato mais íntimo, é importante já, né? Colocar a camisinha pra ficar mais garantido, mais seguro. Então, de novo, as formas de transmissão do HIV são pelo compartilhamento de agulhas e seringas, principalmente pras pessoas que são usuários de drogas endovenosas, né? Relação sexual sem proteção ou da mãe pro bebê, né? Durante a gestação, no parto ou na amamentação, se a mãe for soropositiva e não estiver recebendo nenhum tipo de tratamento. Então é isso, cara. Muito legal as suas dúvidas. Continue a se preocupar e mais do que isso, a se cuidar. É isso aí. Valeu! Tchau! Tchau!